Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo do Infovídeo. Recentemente eu fiz uma atualização aqui na central multimídia do meu carro. É um Renault Fluence Privilege, ano 2016. Ele vem com a multimídia, tem GPS integrado, mas ele não tem Android Auto nem Apple CarPlay. Essa função vem travada de fábrica, então com essa atualização é possível desbloquear o Android Auto. O Apple CarPlay ele não desbloqueia. Não é todo carro que dá pra fazer isso, se não me engano é de 2015 pra frente. Os carros até 2014, se não me engano, vem com uma outra multimídia e não é possível fazer essa atualização. Então no meu aqui eu fiz, não precisa fazer nenhuma alteração física, é só uma atualização mesmo, que vai desbloquear a função de Android Auto via cabo, não dá pra usar sem fio. Pra isso você vai precisar de um cabo próprio, o cabo é esse aqui, e também vai precisar de um ABD-2. Esse kit já tem um vendedor lá no Mercado Livre que vende os dois juntos. Eu comprei, funcionou certinho, então vou deixar o link dele aqui na descrição. O passo a passo pra fazer essa atualização eu não vou ensinar aqui, porque comprando esse kit ele já vai te mandar o link do vídeo certinho, onde ensina a fazer essa atualização. Eu só vou te mostrar aqui que realmente dá certo. Eu fiz aqui no meu carro, eu mesmo fiz, deu certinho, tá funcionando aqui e funciona muito bem e também muito rápido. Então vou te mostrar aqui como ficou. Então aqui eu já tenho o celular Android, o cabo tem que ser um cabo de dados, se for apenas um cabo de carga não vai funcionar, então certifique-se que é cabo de dados. Pluga lá no carro e ele já vai abrir o Android Auto aqui na multimídia. A multimídia é touch, então dá pra gente abrir aqui o Maps. O Waze também funciona aqui, é que nesse celular não tá instalado. Aqui no canto a gente pode dividir a tela, ela divide até em três. Você vai apertar novamente aqui, eu vou acessar os aplicativos. Então é compatível com bastante aplicativo. O Waze, como eu falei, não tá aqui, mas você pode instalar sem problema. Também tem comando de voz, pode apertar no microfone ou nesse botão. Esse aqui é o assistente de voz que já vem no carro. Se apertar uma vez, ele aciona o assistente de voz do carro. Se eu pressionar e segurar, ele vai chamar o assistente do Google. Então vou pressionar e segurar aqui pra você ver. E agora é só dar o comando de voz. Eu cancelei aqui, mas é só dar o comando de voz. Eu posso pedir pra ele me levar pra algum lugar. É os comandos que a gente já tá acostumado no celular. Posso perguntar a previsão do tempo, pedir rota, pedir música. Vai funcionar perfeitamente. Dá pra gente notar aqui que é rápido. Acabei de abrir aqui o Spotify, Google Maps. Posso deixar os dois tocando. Posso colocar o mapa na tela inteira. Se eu apertar o botão Home aqui da multimídia, ele volta pra aquele sistema original do carro. O que muda é que agora tem o Android Auto aqui. Ele também aparece aqui, então eu posso acessar. A multimídia continua normal, só vai adicionar uma função, que é o Android Auto. A Apple CarPlay não funciona. Então se você tem um Renault Fluence de 2015 em diante com essa multimídia, vale muito a pena comprar esse cabo e fazer a atualização pra liberar o Android Auto. Eu gostei bastante do resultado, não fica caro. O link tá aqui pra você conferir o preço. Qualquer dúvida também pode perguntar lá pro vendedor, que ele vai saber te explicar melhor do que eu. Esse vídeo é só pra te mostrar que realmente funciona. Já tem alguns meses que eu tô usando aqui e funciona perfeitamente. Eu sou o Leo da Infovídeo, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!